E aí galera, gamers, tudo bem? Beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês aqui informações do The Last Guardian e também do Titanfall 2. Antes de falar do Titanfall 2, que inclusive tem uma possível data de lançamento aí do jogo, vamos falar do The Last Guardian, tá? Tem muita informação sobre o jogo que foi comentada pelo Fumito Ueda, que é o diretor do jogo, né? Ele deu entrevista aí pra revista Edge e ele comentou um pouco sobre mecânica de gameplay, sobre a história do jogo, enfim. Vou trazer pra vocês agora essas informações, beleza? Primeiro falando sobre a mecânica de gameplay, ele falou que a gente vai ter um escudo espelhado em que antes a gente apertar o botão de círculo, a gente vai ter uma ação que vai refletir uma luz que vai brilhar em qualquer superfície em que ela for apontada, beleza? Também foi falado que o Trico, né? Trico que é aquele animal gigante, ele vai poder disparar uma luz vermelha da sua cauda, que vai poder também direcionar o seu poder pra qualquer ponto onde o escudo apontar, beleza? Então, seria basicamente um ataque não só do nosso personagem, mas também em dupla, né? Se a gente apontar o escudo pra um lugar, o Trico, né, que é o monstro, ele também faz a cauda dele brilhar e aí aponta pra onde o escudo tá apontando, então seria um ataque em dupla, beleza? Foi dito nessa revista também que a demo que eles jogaram, né? No caso, quem jogou a demo na revista Edge, eles disseram que esse ataque foi usado pra resolver apenas puzzle na demo que eles jogaram, né? Mas também vai ser possível usar esse ataque contra inimigos, contra alguma coisa pra se defender, beleza? Outra coisa muito interessante falada pela revista é que eles estavam jogando a demo e eles viram logo depois aí de uma caverna, eles viram um lago subterrâneo. Então, eles imediatamente pularam nessa água, né, e mergulharam pra ver o que queria acontecer e tinha basicamente um mundo subaquático pra que eles pudessem explorar ali, né? Depois de eles explorarem alguns instantes, eles voltaram pra superfície e tinha o Trico lá, né, que era o monstro, ele tava nas bordas do lago esperando a gente voltar, né? E a gente chamava ele, no caso, o pessoal da revista dizendo que eles chamavam o Trico e ele não entrava na água, cara, de jeito nenhum, ele ficava meio inquieto, não queria entrar na água, de qualquer maneira. E isso levou eles a pensar e também falar com o Fumito Ieda e ele confirmou que basicamente ele é um animal tipo um gato, né? Ele não gosta muito de água e também foi falado que, no caso, o Fumito Ieda disse que ele vai ter basicamente uma inteligência própria, né? Eles quiseram colocar uma vida própria para o Trico, né? Inclusive, eu vou ler aqui um trecho da entrevista que ele comentou pra revista, no caso, o Fumito Ieda, beleza? Então, abre aspas. Essa criatura não é como os animais de estimação bonitos que existem em outros jogos, ou um aliado que costuma dar bastante jeito. O papel da criatura aqui é ambíguo, isso foi algo que quisemos expressar no jogo e nem sempre fará aquilo que pedires pra ele fazer. Esse é um dos temas do The Last Guardian, algo que é difícil e completamente diferente. Eu quero criar algo grande, uma experiência que as pessoas nunca tenham tido antes. Demos a essa criatura a sua própria vontade. Por isso, dependendo da ação que ela quiser fazer, isso afetará tudo, incluindo sua animação e também a maneira que vai se interagir com o seu personagem. Não é simplesmente como um humano normal. Fecha aspas. Então, acho isso muito interessante, cara. Eles criaram realmente uma personalidade pro monstro, ele não vai fazer tudo que você quer. Dependendo da situação, obviamente, ele vai lhe ajudar. Mas, por exemplo, sobe ali pra fazer tal coisa. Ah, não quero, vou ficar aqui embaixo. Então, você vai ter que ter uma relação com o Trickle pra ele conseguir fazer, pra que ele faça algumas coisas que você quer. Acha isso bem foda. Vai dar uma humanização entre os dois personagens, né? O que eu quero dizer. Então, vai ter uma relação muito forte entre os dois. Não só entre os personagens, mas entre os três, na verdade. Entre você que tá jogando, o humano que você controla e entre o Trickle. Então, achei isso bem foda. Quero ver, obviamente, quando o jogo sair, como é que vai funcionar isso a gente jogando, né, mano? Então, tô bem ansioso pro jogo. Inclusive, foi falado que ele vai tá saindo, com certeza, esse ano, né? O Fumito Ieda disse, inclusive, que ele tá com bastante medo do lançamento do jogo. Não que ele tá achando o jogo ruim, mas porque tem muita gente aguardando há muito tempo o jogo. Então, ele sim tá preocupado, mas disse que tá confiante no projeto, né? Então, vamos ter que aguardar. O jogo sai ainda esse ano, felizmente. Então, quando o jogo sair, obviamente, eu trago gameplay pra vocês aqui. Também, quando sair alguma notícia daqui pra o lançamento do jogo, eu trago também pra vocês, beleza? Então, galera, vamos falar agora do Titanfall 2. Exatamente, saíram alguns vazamentos do jogo, tá? Tudo que eu falar daqui pra frente, levem como rumor. Mas, tem uma credibilidade muito grande, né, do cara que vazou essas informações. Primeiro, vocês tão vendo essa imagem aí de fundo. Essa, basicamente, seria a imagem de divulgação do jogo, né? Aí, junto com a Respawn, tinha divulgado uma imagem quase igual a essa, só que toda desfocada, né? E aí, quando o cara divulgou essas informações, ele trouxe essa imagem que vocês tão conferindo de fundo, que é bem parecida, então acabou dando uma credibilidade pra o que ele fala, né? E o que ele disse é que, primeiro, que os mapas do jogo vão ser um pouco maiores, né? Vão ser bem maiores do que a gente tá acostumado no Titanfall 1. Isso eu achei realmente não muito bom, porque os mapas do Titanfall 1 eu achava um pouco grande, né? Porque, não grande por ser grande, mas grande pela quantidade de players, né? Porque era muito chato você jogar contra bot, cara. Isso, pra mim, foi uma das coisas que fez eu parar de jogar Titanfall, porque a maioria das vezes que eu tava me divertindo lá, matava, só que eu matava 2, 3 players só e o resto era tudo bot, então não ficava tão legal assim de jogar, né? E isso se deve por conta da pouca quantidade de players que tinha no mapa, né? No modo de jogo. Obviamente, agora no Titanfall 2 eles vão trazer, eles já disseram que vão trazer mais pessoas pros modos, né? Ou seja, acredito que eles aumentando os mapas agora, eles vão trazer mais pessoas, sei lá, 18 players numa partida, o que é interessante, mas pode acabar dando no mesmo, né? Se eles vão aumentar o mapa, aumenta o número de players, acaba ficando no mesmo. Eu espero que eles não aumentem tanto, que eles coloquem mais players tipo BF, né? Coloca, sei lá, 25, 30 players, se o mapa for realmente muito grande, porque aí vai manter a freneticidade do jogo e vai ser realmente player, não vai ser bot, né? Então, eu espero que não fique tão ruim assim, mas essa é uma das novidades que pode vir aí para o Titanfall 2, tá? Outra novidade é que a gente vai ter uma adição de um gancho, exatamente. Como a gente viu, quem jogou o Advanced Warfare, o COD Advanced Warfare, ou até mesmo quem joga alguns outros jogos multiplayer, sabe que alguns multiplayer FPS tem um gancho, né? Você joga um gancho pra se movimentar e também pra fazer algumas ações de ataque. No caso do AW, a gente podia não só se movimentar, mas também matar players com esse gancho, né? Tipo um Graveling Hook, alguma coisa assim, né? E vai ter no Titanfall 2, cara, olha só que bacana. Eu achei isso bem interessante porque o Titanfall 1, né, era muito difícil você chegar em alguns lugares, a movimentação era bem fluida, bem bacana, mas às vezes demorava um pouco, né? Não ficava tão fluido assim quando a gente estava num lugar lá embaixo que ele ia chegar lá em cima, né? Você tinha que fazer vários wallruns e fazer várias coisinhas pra chegar no local que você queria. Agora, com esse gancho, ficaria muito mais fácil, né? Você só dava o Double Jump, puxa ali pra um lugar mais alto, depois dá o Double Jump de novo, beleza, cheguei lá em cima. Então vai ser bem interessante, vai dar uma fluidez maior pro jogo, isso eu achei muito foda. E também foi dito que possivelmente a gente vai poder puxar inimigos também, não só no chão, mas também no ar. Isso eu achei também muito foda porque vai dar uma habilidade maior pro cara, né? Não só pela arma, sei lá, o cara tá atirando, acaba a bala, dá o Double Jump, vai, solta o gancho no ar, você pega o cara. Cara, achei isso bem interessante, vamos ver como é que vai funcionar, obviamente, no jogo. Mas eu acho que a adição do gancho aí pro Titanfall vai ser muito bem-vinda, cara. Eu acho que o estilo do gameplay do jogo vai aceitar bastante isso, né? Vai ser uma coisa bem colocada aí dentro do jogo, beleza? Outra coisa também que foi falada é que a gente vai ter um bônus de pré-venda, beleza? Que a gente teria um bônus de pré-venda, que seria uma pistola chamada de Violator ou Violator, né? Não se sabe ainda como é que vai ser essa pistola, mas seria um bônus de pré-venda pra quem comprasse o Titanfall 2 antes do lançamento, obviamente, né? Achei também isso não tão legal assim, eu não gosto muito de jogos que dão armas pra quem compra o jogo antes, porque depois a arma fica muito forte, todo mundo reclama, nem todo mundo tem essa arma. Talvez eles lança essa arma pra todo mundo depois, mas eu espero que eles equilibrem muito bem isso, né? No caso da EA e a Respawn, né? E pra finalizar aqui, galera, também foi falado que possivelmente o jogo seria lançado em Outubro, né? Já tinha saindo rumor antes que ele seria lançado aí em Agosto, se eu não me engano, finalzinho de Agosto ou começo de Agosto, mas parece que ele vai ser lançado em Outubro junto com Battlefield 1, cara. É bem estranho isso porque o Battlefield 1 é um jogo também da EA, né? Então seriam dois grandes jogos aí da EA sendo publicados no mesmo mês. É um pouco estranho, mas a gente tem que esperar pra ver se a EA vai confirmar isso, né, cara? Porque realmente é muito estranho lançar Titanfall 2, que é um título que já tem muita gente aguardando. Basicamente virou já um FPS muito gigante, né, comparado aí com o BF1 e com o COD, ser lançado no mesmo mês do Battlefield 1, que também é um FPS gigantesco que tem muita gente aguardando. Então seria um pouco estranho, pode ofuscar um outro, né? O Battlefield 1 pode ofuscar o Titanfall e vice-versa, mas, obviamente, não tem nada confirmado. A gente vai ter que aguardar aí a EA 3, no caso, no dia 12 de junho, que vai ter um evento da EA, onde eles vão falar aí, obviamente, sobre Titanfall 2, também devem falar sobre Battlefield 1 e futuros jogos que eles devem lançar no ano que vem, né? Então, galera, basicamente é isso, tá? Essas são as informações que eu tenho pra trazer nesse vídeo pra vocês. Achei bem interessante essas informações do Titanfall 2, principalmente o Graveling Hook, né, o gancho que a gente vai ter no jogo, e não gostei muito aí dos mapas grandes, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aí embaixo o que vocês acham dessas informações do Titanfall 2, tá? Se você vai pegar o jogo, eu com certeza vou pegar. E aí pra PS4, né, dessa vez, porque é um PC... Se bem que daqui pro final do ano eu acho que eu vou estar com um PC novo. Mas se eu não tiver, eu vou pegar PlayStation 4, tá? Mas comenta aí embaixo qual plataforma que você vai pegar. E também se você gostou dessas informações do The Last Guardian, beleza? Galera, vou ficando por aqui. Qualquer outra informação sobre esses dois jogos, se confirmar também essas coisas do Titanfall 2, eu trago pra vocês e fiquem ligados que a EA 3 tá chegando, então muita coisa deve ser liberada antes do evento e também durante o evento, tá? Eu também vou trazer aí uma expectativa de jogos que eu quero para a EA 3 2016. Fiquem ligados no canal porque tá chegando o melhor evento de games do ano, mano. Finalmente, velho! Tá chegando a EA 3 2016. Galera, é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aqui no meu canal. Abraço e fui!